Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Dicas Tip. Hoje eu vou ensinar para vocês como que fritar um ovo sem utilizar o óleo de soja. E eu tenho certeza que você vai gostar demais dessa dica. Essa dica é para você que gosta de ovo e tem até mesmo medo de estar fritando no óleo quente. Porque além de fazer sujeira, ele também tem o risco de espirrar e estar te queimando. Essa dica também é interessante para você mãe que quer que seu filho adolescente já frite o próprio ovo dele. Mas às vezes você tem medo que ele se queime com óleo quente. Então fica nesse vídeo até o final para vocês aprenderem todos os macetes para o seu ovo ficar frito, saboroso e sem risco de sujeira e de queimaduras. Galera, e para fazer esse procedimento, nós vamos estar utilizando banha de porco ou se não margarina. Na maioria das casas tem margarina, então faça com ele. Mas caso você queira fazer com banha de porco, também dá certo. E o interessante da banha de porco e da margarina é que são coisas que não deixam o ovo grudar no fundo da panela. Até esse momento vocês podem perceber que não está ligado o fogo. Você vai fazer com ele desligado mesmo. Pegue uma colher de sopa de margarina e jogue na sua panela. Após jogar uma colher de sopa de margarina na sua panela, aí sim você liga um pouquinho o fogo para ele poder estar derretendo. E nós vamos estar espalhando em volta de toda a panela. E agora é só esparramar por toda a área da sua panela. Você percebe que ele esquentou um pouquinho, já pode desligar. Não precisa aqui ser muito. E conforme eu falei para vocês, o risco de queimadura até esse momento é praticamente zero. Porque a gente apenas aqueceu um pouco a panela e derreteu a margarina e depois espalhou. E agora nós vamos estar quebrando o ovo. Mas não vamos quebrar direto aqui para não correr o risco do ovo estar estragado e nós estragamos todo o nosso procedimento. Então quando você for fritar um ovo, quebre primeiro numa vasilha separadamente. Para não correr o risco do ovo estar estragado e estragar também a sua panela. O ovo está muito bom, quebrei ele separadamente. Agora eu vou estar jogando aqui para vocês verem como que faz. Até esse momento o fogo está apagado. E você pode jogar ele com o fogo apagado mesmo. Então até esse momento não tem risco de espirrar, não tem risco de se queimar. E o bom de você fazer todo esse processo com o fogo apagado é que você não precisa correr. Você pode fazer no seu ritmo. Após você jogar o seu ovo, dá uma batidinha nele assim para ele dar uma espalhadinha. Caso você queira fazer isso, se você não quiser pode deixar também a gema inteira. Jogue agora o sal a gosto. E após fazer todo esse procedimento com o fogo desligado, agora sim vou estar ligando o fogo. Na temperatura média, não precisa ser muito baixo e nem muito quente. E olha aí para vocês verem, o fogo está ligado. E agora sim vai começar a fritura do seu ovo. E vocês vão ver o procedimento muito interessante acontecendo aqui. Não saia do vídeo porque você não aprendeu todos os macetes ainda. Eu vou ensinar para vocês como que vira esse ovo de uma forma muito simples. Sem ter que dar aquela virada de mestre que muitos ensinam. Até porque para a maioria fazer esse procedimento de virar o ovo jogando ele para o alto é muito difícil. Mas eu vou ensinar aqui para vocês algo muito prático, muito bacana. Que vocês vão agradecer por ter aprendido. E muitos vão falar porque eu não aprendi isso antes. Como eu falei para vocês, o interessante da margarina ou da banha de porco é que ela não deixa grudar o ovo no fundo da panela. E aí você pode chacoalhando assim para poder espalhar melhor o seu ovo dentro da panela. Se eu só colocar do outro lado aqui para facilitar eu filmar e estar pegando. Este ovo vai ficar muito saboroso galera, muito saboroso. Eu sempre faço o ovo assim porque eu não gosto que fique espirrando. Não gosto que espirra em mim. Então para você evitar esse tipo de queimaduras galera, isso aqui é muito interessante. Qualquer pessoa pode fritar esse ovo. Não vai ficar espirrando no fogão. Então não vai espirrar em você. E você vai ter um ovo aí muito saboroso. Após você perceber que ele já ficou bem rígido. Agora nós vamos estar virando esse ovo. Agora que vem a técnica ninja para você poder fritar o seu ovo do outro lado. E para você poder virar o seu ovo. Simplesmente você vai precisar de um prato. Nesse momento você pode desligar o fogo durante a viração do seu ovo. E para virar o seu ovo é muito simples meu amigo. Muito simples. Olha aqui para vocês verem. Você vai jogando ele de ladinho aqui. Devagarzinho, devagarzinho. Vai fazendo esses movimentos até ele cair aqui. Olha aqui para vocês verem. Quando ele cair aqui você vira ele rapidamente assim. Olha, olha, olha que facilidade em virar um ovo meu amigo. Não precisa fazer aquele malabarismo. Com um prato desse você vira o seu ovo do outro lado. E agora sim você pode dar continuidade acendendo o fogo. Olha ali. E aí meus amigos, agora é só você fritar o tanto que você gosta. Uns gostam mais passado, outros menos passado. Mas aí vai do gosto de cada um. E nós vamos estar tirando esse ovo aqui. Eu vou mostrar aqui bem pertinho da câmera para vocês verem que realmente ficou uma delícia. Agora que ele já está firminho, é possível virar ele com a própria colher. Olha aqui para vocês verem do outro lado. Olha para vocês verem galera, que ovo delicioso. Olha aqui, olha aqui. Ele ficou muito saboroso galera. Fica muito saboroso. Faça o teste e depois volta aqui nos comentários e me fala se aprovou ou não. Mas eu tenho certeza que você vai gostar e vai me agradecer por essa dica. E também compartilha com aquelas pessoas que tem medo ou não gostam de fritar o ovo por causa da bagunça e por causa que fica espirrando gordura para todo lado. Após ver que seu ovo já está no ponto bacana, desligue o fogo. Olha aqui para vocês verem o fogão a gás galera. Ficou limpo, continuou limpo. Não tem espirro de gordura, certo? Não tem risco de queimadura. Cara, isso aqui é muito interessante para você que gosta de ovo. Tem medo de fritar o seu ovo. Não gosta da sujeira que faz. Ou que nem eu falei, para você que tem um filho e quer que ele aprenda a fritar seu próprio ovo. Mas sempre tem medo da gordura, dele esparrar na panela, espirrar óleo para todo lado e ele se queimar. Desse jeito aqui galera, não tem risco. A não ser que a pessoa encoste o dedo na frigideira. E depois de tudo isso é só tirar o seu ovo, colocar num prato e saborear. Olha aqui para vocês verem que ovo maravilhoso. Ele fica muito da hora galera, muito bacana. Olha para vocês verem que delicioso. Galera, então esse é o vídeo, o tutorial que eu tinha para ensinar para vocês hoje. Realmente eu espero que tenham gostado, que vocês tenham aprendido essa dica. Se realmente você gostar dessa dica, depois você volta aqui. Deixe um comentário, se inscreva. Ative as notificações para estar ajudando esse canal. Que eu também estou sempre postando novas dicas para te ajudar no dia a dia. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo tutorial e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho